Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E hoje é aqui com o segundo episódio de Gloom Então já vamos aqui então Na missão aqui do O Nesto que a gente corre de cavalo Já estamos aqui mostrando o rostinho aqui do Colton Pra quem não sabe pessoal Como você faz pra ver o rosto do Colton Porque muita gente basicamente Quer saber como que é o rosto do Colton Durante as Gameplays Então é assim ó Fica de frente certinho numa parede E vai virando a câmera aqui ó Sai de uma volta 360 graus nele Que em algum momento vai ficar mais próximo do rosto dele Você vai conseguir ver Até possível ver os detalhes aqui ó Do cinto com as balas Muito da hora Então já vamos ver aqui pra missão Olha aqui ó, o cavalinho aqui ó É pra gente até lá no lugar com o carinha aqui Ele vai mostrar o tutorial pra gente Pessoal já vai deixando aí o seu like aí embaixo E inscreva-se no canal também Vai ensinar a gente a andar com o cavalo Vai ensinar Ó, pra acelerar ó É o r2 Gostar a gente pular aqui ó É facinho pular Vem a munição aqui pra mim Também vai precisar Agora a gente vai pra corrida pessoal Vai pra corrida Os taquetes do negocinho aqui Pronto Agora acho que fica melhor Agora vamos pra corrida pessoal Os caras já estão aqui Os caras já estão aqui No Grand Premium E agora vai Grand Premium do Gun Aqui no canal Aqui no canal Tom Que são games Mostrar pra vocês os atalhos Que tem aqui pra você pegar Tem diversos atalhos aqui pro pessoal Aqui ó, eu recomendo sempre vir aqui por cima Que é mais rápido E aqui ó, eu recomendo sempre vir aqui por cima E aqui ó, o outro atalho aqui de novo São três voltas na corrida pessoal Agora eu vou passar aqui por baixo Porque eu já estou na vantagem mesmo Vamos lá, eu vou passar aqui por baixo de novo Olha pessoal, ganhei a corrida dele aqui já Vai pra matar quatro búfalos Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ih, aqui ó Vem cá Um Já foi um Dois Três Quatro Ué, esse aqui correu de mim Então agora vai morrer Ih, agora aqui ó Não adianta cara Eu sou fera Não adianta Tem lobo ali ó Tem lobo ali Morreu Faleceu Morreu Assim mais rápido Pronto Pronto Assim é bem mais rápido Vai então Ih, senti malandragem aí ó Vai morrer tudo agora Vou matar cada um de vocês Matar cada um de vocês Cadê o amiguinho? Cadê o... Eu quero explodir a cabeça dele Pessoal É, headshot Eu quero explodir a cabeça dele Sai da frente Ah, não deu tempo Queria explodir a cabeça dele Vou deixar esse cavalo livre aqui ó Tá livre cara Pode ser livre agora ó Tá livre Agora nós vamos para Don't cheat Ué, a gente tava com um cavalo agora trocou Mas o que é isso? A gente tava com um cavalo trocou agora cara Isso não é normal Vamos lá aqui a gravação A gente tá com um cavalo O que é isso? A gente tá com um cavalo A gente tá com um cavalo New railroad Do not né, a gente tá com um cavalo A gente tá com um cavalo E aí Rhô? É isso aí pessoal, restamos aqui já. Antes eu quero é melhorar minha arma por causa da próxima missão. Tá, missão de procurado aqui, vamos fazer a missão de procurado. Nem vou entrar no bar pra matar o carinha, matar ele daqui de cima mesmo. Porque eu sou sniper. O cara aqui é o sniper, o cara vai matar ele daqui de cima. Olha lá, aquele elemento. Olha lá, que tá aí da frente. Ué, não matei ele. Ué, eu matei ele. Ué, eu matei o cara. Então eu vou matar aqui então, vamos. Vou matar aqui então. Ó, até explodir a cabeça dele. Isso mesmo, respeita. Eu sou fodão aqui, ó. Eu que mando nessa jossa. Ali ó, pessoal. Esse quadro aqui, pessoal, também tem no Red Dead Redemption, pessoal. Em todos os bares do mundo vai ter um quadro de mulher, dessa mulher. E no Red Dead Redemption também vai ter um quadro dessa mulher. Vai ter esse mesmo quadro no Red Dead Redemption, pessoal. Eu não sei porquê, eu só sei que tem. Preciso juntar dinheiro porque eu quero melhorar a minha arma para a próxima missão. Vou levar a picareta aqui. Vida. Vamos lá pegar o ouro agora. Vamos pegar agora o ouro daqui da cidade. Vamos ver aqui, ó. Fazendo drift. Vamos aqui, ó. Pegar esse ouro aqui embaixo. Pessoal, já vai deixando o seu like aí embaixo. Inscreva-se no canal também. Se você não é inscrito, então se inscreva-se. Aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, sempre vai ter... Quindos de chit aqui nessa... Quindos de chit aqui nessa caverna aqui, sempre vai ter... É os negocinhos de vida aqui, as garrafinhas de vida bem aqui. Vamos mostrar a localização aqui no mapa. É, aqui é onde tá mexendo os bagulho aqui mais ou menos, ó. Ali é onde tá aquela setinha verde lá onde eu tô. Acho que nem dá pra ver direito. Mas deixa. Agora vamos subir lá de volta. Senão lá tem ouro do outro lado também, né? Não, não tem. São só esses três aqui em cima. Ainda tem mais pra lá. Ah, não. Foi mal. Vamos lá. Esmulti algum por aqui também. É, tudo lá embaixo que fica o resto dos ouros. Tem ouro aqui também que eu sei. É aqui, ó. Falei. Ah, não tem pra morrer na água. Então vamos lá, então. Ah, não entendi o que ele falou. Então vamos subir agora lá fazer as melhorias. Pra poder, é... Fazer a missão ali. Já tem envido o suficiente ali. Vamos ver aqui. Rifle ainda não. Acho que eu vou melhorar aqui o rifle. O rifle, faquinha não. Vamos ver. Valoridade pra carregar. Munição. Não sei o que eu faço. Pegar, acho que... Valoridade pra carregar. Agora vamos. Vamos pra missão. Agora fazer a missão aqui, pessoal. Vamos. Conversar aqui com o tiozinho aqui, com o Leôncio. Esse cara aí parece mais o Leôncio até. Vamos ver. O que é isso? E agora deu treta Ó o pau quebrando pai Ó o pau quebrando Aí ó, aí ó Morreu Ah, amendo na frente Tem mais alguém aqui? Que eu não percebi Não vai matar o velhinho não E você vai morrer Carrega, carrega Pronto Aqui ó Pou Pronto Ih, o que que vai acontecer ali? O que que vai acontecer ali? Não sei Agora eu vou destruir a vida do cara Tá ali Pronto Cala a boca Ah, morre Vai, faz esse bagulho aí pra mim Não vai fazer? Então vai morrer também Vai morrer também Ué, ela não morre? Ela não morre Ela não morre É só uma bala Só uma bala Não posso errar Pronto Morreu Assim que se faz Pessoal Assim que se faz Pessoal Pessoal E aí Então pessoal, eu só vou terminar essa parte aqui e já vou acabar o vídeo Ah, o cara tá ali Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Ah não, tô pegando fogo! Ah não, 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 não! Agora sim! Agora sim! Garciola, não, 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 não! Ah! O que é isso? 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 Esse envolve a ser muito ruim O que é isso? Algo territórios Pessoal deixar seu like aí pro vídeo Inscreva-se no canal Deixe seu like no vídeo Inscreva-se no canal Deixe nos comentários o nível que você quer que eu jogue Jogue nos próximos Vídeos E um grande abraço Fiquem bem Fui